Aqui está ela, esta é a Logitech C900G20C, ok? Pois pessoal, aqui é um teste da câmera do meu computador, não sei como é que está a captar, mas vocês podem ver, está muito escuro dentro do meu celular, apenas tem ali os torres um bocadito abertos, mas como vocês podem ver, esta é uma imagem mesmo terrível, mas é só mesmo para vocês terem uma noção e terem a diferença da nova câmera, mesmo assim com estas condições, e depois vamos testar então com mais luz, ok? Também para vocês verem e verem a diferença. Boa pessoal, aqui já estamos aqui na nova Logitech C920, como vocês podem ver e como já disse num vídeo anterior, temos aqui com uma boa e pouca luz, mas mesmo assim com a Logitech C920 capta muito mais luz, como vocês podem ver também uma coisa, é que ela capta muito mais imagem, ok? E mesmo estando escuro, é uma imagem que tipo está fluida, estão a perceber, e é muito fixe mesmo. Portanto agora vamos testar com luz, ok? Para vocês verem qual é a diferença. E já está, portanto temos aqui uma vídeo preview, estamos aqui com duas lâmpadas apenas ligadas, com vocês podem ver que está tudo escurecido atrás, mas depois já com esta iluminação vocês podem ver. É mais ou menos assim que eu faço tipo as live streams, mas é somente para vocês verem a qualidade, esta é então a câmera antiga do PC, e vamos então passar para a nova, para vocês verem qual é a diferença. E pronto, já estamos a gravar, pronto, já aqui estamos a gravar. Pessoal, vocês podem ver esta nova Logitech C920, estamos aqui então com as mesmas luzes acesas, vocês podem ver, temos uma luz mesmo clarinha, mesmo top, mesmo a nível das cenas, está tipo é fluid, etc. Claro que não está o melhor ambiente cá dentro de casa, ok? Dentro aqui do quarto, aliás, porque se eu abrisse a janela, etc, e tivesse muito mais luz a entrar, etc. Claro que até a qualidade ficava melhor, mas pronto, vocês podem ver que é uma diferença enorme, literalmente. Não sei se agora está a captar o áudio da câmera, mas vocês podem ver que o áudio tem então os dois microfones aqui. E outra coisa que ela tem muito fixe, é que ela foca as cenas, não sei se vai funcionar bem agora, mas ela foca, não sei, às vezes ela funciona como às vezes não funciona, mas... Não. Mas ela foca muito bem. Mas eu ainda não consigo funcionar muito bem com a câmera, para perceber, mas vocês podem ver, aí está. Não, foca, man, eu ainda não consigo muito bem funcionar com ela. Não consigo muito bem, mas ela foca muito bem as cenas. Pronto, aqui podem ver, aqui a qualidade, é excelente mesmo, muito fixe, até imagina depois nas live streams, etc. Pronto, vai ser muito bom. Pronto, vai ser muito bom.